Oi, tudo bem? O filme passando um cinema espetacular no SBT nesta terça-feira é... O último caçador de bruxas do filme que tem bem diesel, conhecido pelos filmes Velozes Furiosos. Veja o nome original do filme, The Light Easter Hunter, o nome original em inglês do filme. Esse filme é de Ação Fantasia, um filme de 2015, dirigido por Bryster Eisner. Ela estreou no PP em Diesel. Esse filme recebeu críticas negativas dos críticos e teve um rendimento abaixo do esperado da bilheteria, embora ter sido um sucesso no Brasil. Esse filme teve uma pontuação no Rolls-Royce Tomatói do estado de crítica de 17%. Esse filme teve um orçamento de 90 milhões. Ele encadou uma bagelatera de 140 milhões. O último caçador de bruxas do filme passando um cinema espetacular nesta terça-feira. Se você gostou, inscreva-se no canal para ter mais notícias de filmes e informações. Até a próxima no TPFan foi de filmes e séries. Bem, diz a história desse filme. Tchau, tchau.